Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Estação Brasil. No vídeo de hoje vamos estar trazendo as principais notícias do mundo da TV por assinatura e também do mundo do streaming. Então, quer conferir tudo isso e muito mais? Fica comigo até o final. Se não é inscrito, já se inscreve, aciona o sininho de notificação para que assim que a gente lançar um vídeo aqui no canal você seja notificado e venha conferir. E amassa o like para estar fortalecendo aqui o canal e também o nosso trabalho. Agradecer também aí os mais de 7 mil inscritos que o canal acabou de alcançar. Dizer que vocês aí são muito importantes para que a gente esteja aqui trazendo esse conteúdo para vocês. E já vou lançar aí uma promoção aqui no canal, tá bom? A primeira promoção do canal. Espero que todo mundo participe, tá bom? Para que vocês aí aumente ainda mais o canal, tá bom? Eu vou estar fazendo aí um sorteio de uma recarga, tá bom? Se a gente bater a meta de 10k até o final do ano de 2021, tá bom? Se a gente bater a meta de 10k no final ou até antes disso, eu conto com vocês para se inscreverem. Eu vou estar aí fazendo o sorteio de uma recarga no valor aí de 30 dias, na duração de 30 dias a recarga que eu vou estar fazendo para vocês, tá bom? Então, vocês vão ter que se inscrever no canal, vão ter que seguir a minha página, né? A página do canal Estação Brasil lá no Instagram, tá bom? Se inscrever no canal e seguir lá a página do canal Estação Brasil no Instagram. Vamos para o vídeo. Roda a vinheta! Bom, pessoal, dando início ao nosso vídeo, vamos estar falando aí da Claro a Claro aí que se lança no mundo das carteiras digitais, né? Criou aí o ClaroPay, né? Que é a sua carteira digital. A ClaroPay já foi criada aí no ano de 2020 e estava restrita aí apenas ao uso dos usuários da Claro, né? Agora, a Claro passou a disponibilizar aí a sua carteira digital para todo o público, para todas as operadoras, né? Então, você que é usuário de outras operadoras já pode baixar a carteira digital aí da Claro, né? O ClaroPay e passar a usar para fazer recarga aí no seu telefone da Vivo, da Oi, de qualquer operadora, né? Você pode estar baixando e utilizando aí a carteira da Claro ou ClaroPay, né? Através dele, você passa a gerenciar através do seu telefone, né? Fazendo transferências aí via Pix, pode depositar através de boletos e pagar aí contas, né? Recargas de celular pré-pago de qualquer operadora, né? E sacar aí nos bancos 24 horas através do seu QR Code, né? Claro, não é a única a oferecer o serviço. A TIM e a Vivo têm parcerias semelhantes, né? Falando agora da ferramenta que evita congestionamento de redes, né? Pesquisadores desenvolveram aí um modelo de otimização que permite aí as operadoras de telecomunicações estarem aí aproveitando melhor a capacidade de tráfego de dados de suas redes, né? O objetivo dessa ferramenta é diminuir aí a sobrecarga de rede que acontece aí quando o número de acessos é muito grande, né? O número de usuários fica muito grande e ao mesmo tempo, né? O número de usuários fica acessando ali ao mesmo tempo, né? Superando aí a capacidade de uma determinada rota, né? Então, essa tecnologia, né? Essa ferramenta veio aí para ajudar os sites, né? De comunicações atarem aí conseguindo dar conta da demanda de quando entrar muita gente que congestionar, que ficar congestionado. Essa tecnologia vai trabalhar para estar resolvendo isso, né? Você vai entrar e vai poder resolver seus problemas ali sem muito incômodo, sem estar aí com o site caindo toda hora, né? Então, essa tecnologia aí vem para estar aí dando um upgrade muito melhor aí para os sites de comunicações, as operadoras de comunicações. Vamos falar agora da Guibo TV, né? A Guibo TV que será oferecida aí junto com pacotes de internet. Os pequenos provedores aí de internet que dominam o mercado de fibra ótica terão aí um produto para ser oferecido aos seus consumidores. Esse serviço é o Guibo TV, plataforma de IPTV que traz aí diversos canais de TV por assinatura via internet. Os parceiros ainda não foram anunciados, porém, caso queira, os usuários já podem unir o serviço aos seus pacotes de fibra ótica. Podem ser oferecidos aí cerca de 50 canais e somando 13 novas opções que chegaram ao catálogo do serviço como o SBT, Record TV, Band, Band Esportes e Rede TV. E o preço desse serviço de IPTV fica aí entre R$ 20,90 a R$ 29,90. Então, tá aí a Guibo TV aproveitando, né? O crescimento do serviço de pequenos provedores, né? Que vem aí crescendo bastante. Passa aí a fechar parceria com as empresas que oferecem fibra ótica para vender seu serviço entrelaçado com os planos de internet. Uma boa sacada aí da Guibo TV. Vamos falar agora da operadora Oi TV, a operadora Oi TV, que passou aí a disponibilizar os canais lineares ao seu serviço de streaming, o Oi Play. Os canais que ela passou a disponibilizar lá no streaming, no Oi Play, né? Na sua plataforma aí de streaming. É o SBT, a Record TV, a Rede TV e a Loading TV. Esses são os canais que passarão a partir de agora serem disponibilizados pelo Oi Play, tá bom? São os canais aí que a Oi vai... Já está, né? Na realidade, disponibilizando dentro do Oi Play, né? Você está assinando o Oi Play e você vai ter aí o SBT, Record TV, Rede TV e Loading TV que foi adicionado agora recentemente ao Oi Play, ao serviço de streaming da operadora Oi TV. Quem é usuário aí da Oi TV tem acesso ao Oi Play, né? Basta baixar aí o aplicativo, né? No seu smartphone, na sua Smart TV, no seu computador, no tablet e passar aí a usar com o Loading aí que você usa da TV por assinatura. Então tá aí, galera! Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se gostou, se inscreve, aciona aí o sininho de notificação para que assim que a gente lançar um vídeo no canal você seja notificado e venha conferir. Amasse o like para estar fortalecendo o nosso canal e pedir para vocês que a gente está com a promoção aí, tá bom? Chegando aí aos 10k de inscritos até o final do ano tem sorteio de uma recarga de 30 dias, tá bom? Então se você quiser concorrer a essa recarga se inscreve no nosso canal segue a nossa página lá no Instagram que está aparecendo aí para vocês no vídeo e vamos para cima fazer o canal de Estação Brasil bater os 10k. Fui e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho